O que significa o canto para você? Dá até um... Nem sei que sentimento que vem para eu responder essa pergunta. É um... É uma presença, além de mim, é um sentimento de... Cantar me faz... Me amar sem julgamento, me faz... Passar para as pessoas com transparência quem eu sou e quem eu estou. Eu sinto que foi a primeira vez que eu me encontrei sendo... Sendo humano, sendo eu, sabe? Tipo, eu parei de me julgar, eu parei de me culpar, eu parei de achar que é errado ser eu. E tudo isso foi o canto. Tipo, eu escuto música desde criança a ponto de escutar lá, tipo, ver o programa de canto lá. Tipo, eu lembro que o pai, a mãe, às vezes falaram, pra que você vê tanto vídeo de pessoa cantando? Porque um dia eu vou realizar esse sonho, eu sei que eu posso. Sabe? Meu sonho é viajar para fora para ir em uma competição de canto. E... E aí... Porque para mim é... É o meu real viver. É simplesmente a... A minha aceitação. A aceitação de quem eu sou, de quem eu estou. Sem... Sem querer brigar mais, sem querer resistir. Simplesmente... É a maneira mais pura que eu encontrei de ser transparente comigo mesmo. Com as coisas que eu sinto. Com as coisas que eu sou, de quem eu sou, de quem eu sou, de quem eu sou, de quem eu sou. Com as coisas que eu sou, de quem eu sou, de quem eu sou.